Pessoal, como eu disse, meu objetivo é refazer a avaliação para que a gente substitua nota. Claro, eu pergunto, ó, se você tira em 7 e aí tira em 3 na segunda, eu vou deixar o meu 7, claro, beleza? E ó, vou te dar um tempo legal para que você compreenda isso. Mas é claro que eu vou pedir algo em troca. A troca que eu quero fazer com vocês é o seguinte, ó. Eu estou vendo a maioria da galera trabalhando legal e concentradaço, por isso que eu nem parei para corrigir, porque eu vou corrigir, vocês têm que parar para estabelecer uma correção, né? Eu deixei vocês trabalhando. Vou te passar mais 5, que não daria tempo de fazer aqui, que é tarefa. E aí na aula que vem eu vou passar a aula corrigindo esses 10 exercícios. Mas, cara, esses 40 mil que a gente passa junto é pouco tempo. Então, seria legal, vamos lá, essa semana. Cara, eu não dou um pedido para estudar uma hora, um pedido para estudar 10 minutos. Vai lá, tenta fazer uma conta. Tenta fazer elas, ou seja, pegue para o ocupador e confere. Tudo, deserrei. Apaga e tenta de novo, que ele é um guerreiro, cara. Faz isso, que vai te fazer um bem danado. Na semana que vem, no dia 11, o que vai acontecer? Eu vou passar corrigindo as 10 questões, aí sim, da aula de hoje, mas aí sim, eu vou te botar a guarda da época. Só vamos discutir, revisar, tirar as dúvidas. E aí no dia 18, daqui a duas semanas, eu vou refazer aquela avaliação. E aí eu vou tentar fazer assim, eu vou deixar com os menores e vou fazer 10 questõezinhas para se tu errar a aula para não perder tempo. Aí eu tento chegar ao pedido em 40, vou usar 40 minutos. Beleza? Para fazer até 4 minutos por questão, que é um tempão. O que eu vou fazer é 4 minutos por questão, que é um tempão. Se tu fizer com calma, com tranquilidade. Ó, tua tarefa, não vai nem acreditar. 6, 7, 8, 9 e 10, ó. Que é a revisão de uma prova já também, né? Estou confiando em vocês, hein? Vou dar a chance de tu refazer a tua avaliação, não quero ferrar ninguém. Mas estou te pedindo uma tarefinha em troca, hein, cara? Vai valer a pena essa troca, meus amigos. Confio em vocês. Bom feriado para vocês e até a próxima.